Olá, meus companheiros e companheiras de Paulo Afonso, Glória, de Santa Brista, Jereboab, de Rodelas, Jorrojó. Hoje, às seis e meias, eu estarei prestigiando o lançamento da candidatura do deputado estadual, Paulo Afonso e Paulo Angel. Deputado destacado, hoje vice-presidente da Assembleia, Ramon Ebiteste, candidato de vista da Assembleia Legislativa. E é orgulho dos Paulo Afonso. Por esse motivo, convido todos, às seis e meia, no auditório do Sinergia, para estarmos celebrando mais esse mandato do companheiro Paulo Afonso.